Agora, hoje, eu sou a favor da volta do regime militar nesse país. Hoje, eu tô dando a minha cara pra bater. Hoje, eu queria hoje que tivesse aqui nesse país um castelo branco. Pra mandar muita, pegar esses, é, nada de presídio, pegar, mandar fuzilar, tá? Hoje, eu sou a favor. Pela putaria, putaria que tá acontecendo nesse país, eu seria a favor. Mas nós não temos um castelo branco pra retornar. Não sei como é que eu vou entrar num debate desse, mas não ia sobrar merda sobre merda nesse país, não.